Recentemente eu pensei em montar meu novo Setup Gamer, porém eu só tinha R$2.500 e com R$2.500 eu com certeza não conseguiria montar um Setup Gamer para rodar meus jogos preferidos que são Code Warzone e GTA V, tá? Então eu decidi montar um Setup Gamer utilizando o Xbox Series S, que é o melhor custo-benefício aí e a gente consegue rodar vários jogos com uma imagem excelente, com uma qualidade muito bacana e sem gastar um absurdo, tá? Que é gastar em um PC atualmente. Então com o próprio Xbox Series S eu consigo rodar meus jogos tranquilamente, acessar o navegador de internet, YouTube e muito mais. Eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo como esse videogame me atende e como ele funciona no estilo Setup Gamer. Então vamos lá pessoal, para mostrar para vocês de um ângulo totalmente diferente, tá? Aqui eu tenho o controle do Xbox Series S, que também é o mesmo do X. O controle está desligado, como vocês podem ver, não está em funcionamento. A única coisa que está em funcionamento aqui é o teclado. Aqui é um teclado simples, aqueles que chamam de semi-mecânico, tá? Também estou aqui com o mouse conectado, tá? O mouse da Logitech, o G304, sem fio. Também está com o adaptador conectado já ali no Xbox, tá? Pessoal, esse monitor aqui é o monitor da Uperfect, de 17 polegadas. É um monitor muito bacana, tá? Caso vocês queiram conferir um pouco mais sobre ele, eu vou deixar o link também no primeiro comentário aqui, tá? E caso você queira comprar o Xbox Series S com o mesmo vendedor que eu comprei, eu vou deixar o link para vocês, fechou? E também de vários outros vendedores confiáveis. E meus manos, observem que o teclado funciona normalmente, tá? Deixa eu tentar botar no ângulo da divisão da câmera aqui, ó. Funciona super de boa, tá? Pelo menos aqui no menu inicial. Eu tenho alguns jogos aqui, mas muitos, mas muitos desses jogos aqui, infelizmente, não funciona mouse e teclado, tá, rapaziada? São alguns jogos em específicos, como, por exemplo, o Codeware Zone, Fortnite e outros jogos de FPS, tá? Muitos jogos assim que tem modo história, jogos de fase, como o GTA V aqui e o Far Cry, eles não funcionam teclado. Então, o único jogo de jogar, esse tipo de jogo, é realmente com controle, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, sobre o setup gamer, né, que eu chamo assim. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, o que se eu quisesse apenas navegar na internet, tá? O Xbox Series S, ele tem aqui, no meio dos seus aplicativos, o navegador da Microsoft, né, que é o Microsoft Edge. É basicamente o mesmo navegador que a gente tem no computador, tá? Então, se eu quiser um setup gamer, não só para jogos, através de um console, o Xbox Series S, ele é o videogame perfeito para você montar esse setup gamer. Até porque você consegue navegar na internet com o mouse e teclado, como se você estivesse utilizando através de um computador, tá? Então, beleza, pessoal, eu só fiz aqui a troca da pilha do meu mouse, né, que estava bem fraca e estava falhando aqui, tá? Mas observe que o navegador de internet, o Microsoft Edge, ele é idêntico ao do PC, tá? É tudo igual ao do PC, tudo padrãozinho, tá? Então, a gente consegue navegar na internet, navegar no YouTube e aparece aqui o cursor do mouse para a gente, ó. Observe? O cursor do mouse está aqui e funciona perfeitamente. Se eu quiser buscar qualquer canal, qualquer vídeo, navegar, etc., eu consigo perfeitamente. Deixa eu botar para rodar um vídeo para vocês aqui, que é um vídeo em 4K, né, só para mostrar para vocês que ele roda muito fluido, tá? Roda super de boa e você observa que eu consigo digitar normalmente com o teclado aqui sem delay nenhum, tá, rapaziada? É super tranquilão e eu vou mostrar para vocês depois rodando o jogo, tá? No mouse e teclado para vocês verem que também é uma excelente opção. Deixa eu clicar num videozinho aqui. Vamos lá? Só pular esse AD? Então, observe que a gente roda aqui o vídeo tranquilamente com uma fluidez muito boa. O vídeo está em HD. Eu consigo colocar ele para rodar em 4K, tá? Também sem problema, sem engasgo e sem travamentos, tá? Observe que fica de boa. Só tem um delayzinho na minha conexão com a internet porque é um vídeo de 3 horas, tá? Mas, no geral, o vídeo não trava e roda tranquilamente, tá? Um ponto, assim, bem positivo do videogame com o mouse e teclado é a facilidade que a gente tem tanto para digitar, né? Que a gente consegue digitar tranquilamente quanto para navegar pelo próprio Xbox, tá? Lembrando que você consegue retornar as páginas apenas pressionando ESC no teclado, tá? E também consegue navegar super facilmente aqui pelo sistema do Xbox, pelo teclado, pelos direcionais ou pelas setas aqui padrão, tá? Observe que eu consigo aqui, ó, ir com o menu, consigo retornar, consigo abrir o submenu do Xbox aqui pela tecla Windows do teclado, tá? E eu consigo mexer tranquilamente. Mas, nessa parte aqui do videogame, infelizmente, não funciona o mouse, tá? A gente não tem nenhum tipo de cursor aqui para estar mexendo com o mouse. E aqui nessa área é somente com o teclado mesmo. Então, eu vou abrir aqui o jogo para mostrar para vocês. Eu vou abrir o código Warzone aqui. Eu não instalei o Fortnite ainda, tá? Porque eu estava jogando esses outros games aqui. Mas, vamos lá. Vou abrir o Warzone aqui para mostrar para vocês que funciona super de boa, tá? E o Xbox Series S, ele tem uma qualidade de imagem muito bacana. E, dependendo da tela que você vai jogar, se for uma tela legal aí, você vai ter uma qualidade muito insana. Então, vamos lá. Só aguardar um pouquinho até eu conseguir entrar numa partida do jogo. Então, pessoal, eu já pulei aquele trailer ali do Warzone. E observe aqui que dentro do jogo, tá? Do Call of Duty Warzone, a gente tem aqui, ó, o cursor do mouse plenamente funcional, tá? Já reconheceu o teclado e já reconheceu o mouse sem eu precisar colocar nas configurações através do controle, tá? A gente já consegue, daí, só pular esse trailer aqui. Então, beleza, família. Já com o trailer pulado aqui, né? Um trailer de atualização de Season. Então, como eu não tinha aberto o jogo ainda aqui, eu tive que esperar passar, tá? Aqui em configurações, rapaziada, a gente tem que fazer a alteração, tá? Do controle para teclado e mouse, tá? Você tem que fazer isso pelo menos uma vez aí, antes de tentar jogar, tá? Senão, você vai ter acesso aqui com o mouse e teclado aqui no início, tudo certinho. Mas durante o jogo, você não vai conseguir mexer o mouse, pois ele vai estar configurado para o controle. Então, você tem que fazer essa alteração antes de iniciar qualquer partida. E sim, ó, observe que o teclado e o mouse mexem aqui sem delay nenhum, tá? Eu consigo iniciar qualquer partida aqui, tanto do DMZ, a Resurgência, ou do Baby Royale tranquilamente. Eu vou iniciar uma partida aqui para mostrar para vocês que realmente roda super de boa, tá super tranquilo. E a gente não tem diferença do PC para o console, tá, rapaziada? Eu falo isso por experiência própria, pois eu jogo no PC também, tá? Eu tenho PC, vocês sabem disso, eu já mostrei em outros vídeos. E aqui, eu também tenho o console. Se eu estou falando que não tem diferença, é porque realmente não tem. Roda super tranquilão, tá? O Xbox está ali, ó, bem bonitão no cantinho dele. E eu estou jogando aqui nessa tela bem de boa também, tá? Então vamos lá, pessoal, eu já encontrei uma partida aqui, tá? Se o áudio do jogo estiver muito alto, vocês desculpem, pois eu não sei se eu consegui regular bem durante a edição aqui. Mas o gráfico do jogo está muito bonito, rapaziada. O Xbox Series S tem uns gráficos muito lindos. E a configuração que foi usada automaticamente por Warzone é muito insana, é muito boa mesmo, tá? Lembrando que esse videogame aqui, ele consegue alcançar até os 120 Hz, tá? Mesmo com um monitor de entrada. Se você tiver um monitor aí que suporte 120, você vai conseguir tranquilamente. Esse meu monitor aqui, infelizmente, ele é só 60 Hz, tá? Então a gente não tem uma fluidez tão grande quanto um monitor gamer de entrada aí ou um monitor gamer bom, tá? Observe só o gráfico do jogo, que é bem de boa, bem bacana mesmo, tá? E eu não estou sentindo delay nenhum com o mouse aqui, tá? Lembrando que esse aqui é o mouse da Logitech, o G304, é o mouse bem de entrada também e eu não estou tendo dificuldade. O teclado super responsivo, o tempo de resposta do monitor também está excelente, super de boa mesmo, tá? E pessoal, eu vou tentar deixar o link desse teclado aqui para vocês. É um teclado semi-mecânico, é baratinho, baratinho. Então vai servir para muitos de vocês aí também que estão querendo migrar, tá? E não quer gastar muito com isso. Minha conexão de internet está bem ruim aqui, ó. Observe esse lag aqui da conexão, tá? Mas o jogo em si está muito bonito, muito fluido e eu não estou sentindo lag engasgo algum, tá? Então eu, assim, achei mais interessante, eu ia investir numa placa de vídeo, rapaziada. Eu estou com uma placa de vídeo do PC que eu achei que ela está bem velhinha já, está quase parado de efeito, porque ela já tem seis anos já de uso, tá? Sei que pode durar um pouco mais, mas eu ia investir numa placa de vídeo, só que, porra, dois mil e cem reais numa placa de vídeo, velho? Dois mil e trezentos, dois mil e quinhentos numa placa de entrada que não vai rodar com essa qualidade gráfica aqui? Eu preferi invertir no videogame aí, caso minha placa de vídeo dê problema, eu não vou ficar sem jogar, ainda assim vou conseguir trabalhar no canal e vou conseguir trabalhar no computador, tá? Tem um play ali, deixa eu... Porque eu estou olhando pela câmera do celular, rapaziada. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar não, mano. Essa aqui, ó. Aí. Eu estou longe, rapaziada, então, acabei zoado para me jogar e gravar aqui ao mesmo tempo, tá? Sei que eu sou bom aí, Mike Brinks. Ah, quase, quase. Então, família, é basicamente isso aqui no Arzone, tá? Para a gente trocar de jogo, trocar o kick resume, é só apertar. Então, rapaziada, voltando aqui novamente, tá? Tive que continuar de outra parte do jogo, pois o celular acabou dando memória cheia, que eu tive que apagar algumas gravações antigas. Mas, prosseguindo aqui, tá? A gente tem um kick resume aqui que é bem interessante também, que funciona basicamente como uma multitarefa aqui, para quem é acostumado no PC, assim como eu. Se eu quiser migrar de uma ferramenta para outra, ou sair do jogo para o navegador, eu consigo facilmente aqui no Xbox, apenas pressionando a tecla Windows do teclado, onde ele aparece esse menu para mim aqui, que eu consigo usar ele para alternar entre o navegador, ou até mesmo voltar para o jogo lá de onde eu estava sem problema algum, tá? Isso aqui é sensacional. Isso me ajuda muito aí, para mim que estou acostumado com o PC, tá? E eu estou indo de novo aqui. Então, isso é bem interessante. Isso é uma função bem legal mesmo, que eu sei que muitos de vocês vão gostar e vão usar demais, tá? Lembrando que isso aqui também serve para você navegar entre o Discord, Spotify, ou qualquer outra ferramenta aí que você queira, e depois voltar para o seu jogo. Essa função aqui também te possibilita entrar em um jogo, ou ir para outro aqui, e depois voltar para o seu jogo sem nenhum problema. A gente tem três kick resume aqui, funcionando perfeitamente, tá? Então, eu consegui alternar entre um ou outro aqui de boa, tá? E para sair do jogo, é bem padrãozão também, você consegue ir voltando pelo ESC do teclado aqui, até você conseguir sair do jogo permanentemente, ou se você quiser voltar para o menu e entrar em outro modo aqui, como o DMZ, você consegue também de boa, tá? Vou mobilizar aqui no DMZ para ver rapidão se vai tudo certinho também nesse modo aqui. Provavelmente sim, tá? É a mesma configuração que foi usada em um, vai ser usado para outro do mouse e teclado. Aqui em configurações, a gente tem aqui como mexer em algumas coisas do gráfico, tá? Mas não é tanta coisa assim quanto no PC. Mas você consegue alterar aqui o campo de visão, entre outras coisas também, tranquilamente, tá? O Xbox é isso, rapaziada. É um setup sensacional para quem quer aí um foco maior em jogos, e quer navegar alguma vez ou outra ali, para fazer algum trabalho, para pesquisar alguma coisa, tá? A minha opinião sobre esse videogame é que valeu muito a pena eu ter comprado ele, tá? Se eu comprasse apenas uma placa de vídeo de R$2.500, eu não conseguia fazer tanta coisa quanto eu consigo fazer no Xbox. Eu tenho praticamente aqui um computador e um console no mesmo dispositivo aqui, e eu consigo fazer tudo tranquilamente. Com uma placa de vídeo só, você não consegue fazer nada, tá? Até porque você precisa ali de uma placa-mãe, processador, monitor, gabinete, tudo mais para conseguir rodar qualquer coisa, fechou? Então é isso, meus manos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece, deixa aquele like aqui. Também comenta se você tem o Xbox, se você está gostando, ou se você vai comprar um para você, tá? É isso, meus manos. Um forte abraço e valeu!